Moral até onde, JP? Não, ontem ele ficou, ontem eu achei que ele tava com moral, os caras fizeram gol, foi todo mundo lá da tapa na careca dele, alguns foram revidar provavelmente... Ô, JP, JP, é questão de tempo, o Apolinho fala um negócio que o Flamengo se alimenta de vitórias, o Flamengo também é diferente nesse aspecto, né? Se o Flamengo perder 3, 4 jogos, é crise, é demissão, se o Flamengo ganhar 7, 8, 9, tá tudo tranquilo, mas tranquilo. Agora, o Sampaoli teve problema por onde passou. Eu ia te perguntar sobre isso, qual a sua opinião sobre o trabalho do Sampaoli? No Brasil? É, no Flamengo, no Flamengo e ainda quero mais. Como é que você tá vendo esse momento UFC do Flamengo, né? Porque é preparador dando porrada do Pedro, é o Gerson dando porrada com o Varela, como é que você tá vendo isso tudo? Isso aí significa o seguinte, isso aí pode acontecer em qualquer lugar, qualquer lugar. O que a gente tem que frisar é o seguinte, independente do Pedro, independente do preparador físico, do Gerson, do Varela, a gente não tá vendo comando no futebol, né? O presidente tem que atuar mais firme, o Marcos Braz tem que ser mais firme, a gente tá observando mesmo a distância, que agora tudo é a distância, que tá faltando pulso. Agora, isso aí é só reflexo do que vem acontecendo lá dentro, né? Agora, o Sampaoli não deu certo em nenhum clube aqui no Brasil. Será que ele vai dar certo no Flamengo? A gente torce pra isso, né? Ainda tem a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo não tem condições de chegar, mas como o campeonato é longo, muita coisa ainda pode acontecer. Mas o Sampaoli, é só você ver, né? Hoje, ah, os jogadores foram abraçar o Sampaoli. No domingo, eles foram abraçar o Dorival. Eu nunca tinha visto, depois de um jogo, que você tava perdendo, saiu aquele gol salvador com cinquenta e tantos minutos, a galera toda abraçou o Dorival depois do jogo. Antes do jogo é de praxe. Agora, depois do jogo, JP. Aquilo ali foi uma mensagem. Mensagem pra torcida, pra imprensa, que a gente gosta desse aqui. Porque, na verdade, você não precisa gostar de ninguém. Você não tem que gostar de ninguém, você tem que produzir. Ele tem que fazer o trabalho dele e os jogadores o dele. Agora, não tem que ter relação de amor e paixão, treinador, jogador. Isso aí também não existe. Mas você não achou que ontem o Gabigol deu um exemplo maneiro? Porque eu tava vendo o jogo pela televisão e na hora que o Sampaoli o substitui, a galera começa a vaiar, a xingar o Sampaoli de burra, ele começa a puxar uns aplausos e a galera meio que comprou o barulho do Gabigol, né? Que não tava fazendo um bom jogo ontem. É, também já não faz há muito tempo. Mas será que a culpa é dele? Será que é o esquema tático? Depende. A gente não pode julgar o jogador por uma atuação, duas ou três. Não tem. Ele tem um potencial absurdo. Ele joga muita bola. Agora, tem jogos que ele não vai render. Você também quer que o cara faça gol em todo jogo? Não vai fazer, esquece. Entendeu? O Romário, o Edmundo, esses caras tiveram grandes fases, grandes momentos, mas tiveram momentos ruins. Isso é do futebol. Por isso que o cara chega... Por exemplo, vamos pegar o Ronaldo. O Ronaldo já foi pro pico lá em cima, desceu depois da cirurgia, demorou a voltar, quando voltou explodiu, é da vida. Jogou gordo, e mesmo o gordo fez sucesso. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode cobrar. É que o torcedor no Brasil é muito impaciente. É a mesma coisa. O Paia chegou. Foi uma festa. Seis mil torcedores de madrugada. Se ele não jogar quatro, cinco jogos bem, a torcida vai vaiar o Paia. É assim. É errado. Mas aqui no Brasil é assim, infelizmente. Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, e claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.